Olá, bem-vindos ao canal Arte com Bíblia. Meu nome é Sônia Vrubleski, eu sou artista plástica e amo a palavra do Senhor Jesus. Eu peço para você se inscrever neste canal, compartilhar, deixar o seu like, ajude o canal a crescer, porque é com muito carinho que a gente faz esta gravação para as crianças. A palavra de Deus diz que as crianças é para crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e delas é o reino dos céus. Então vamos compartilhar esses vídeos, deixando também seu like e se inscrevendo. É muito importante, por isso eu peço a sua ajuda. Vamos começar então através da oração e em seguida nós teremos uma tarefa para as crianças. É um desenho simples e fácil que todos irão conseguir. Querido Espírito Santo, muito obrigado pelo dom da vida, obrigado por nossa família e amigos. Protege, Senhor, todas as crianças, coloca teus anjos ao redor de cada uma delas. Abençoa também os nossos pais e os mestres nas escolas que estão nos ensinando dia a dia. Senhor da sabedoria, que todos tenham a visão do reino dos céus a favor de cada criança. No nome de Jesus, te agradecemos e te adoramos. Amém. Nossa arte de hoje vai ser através do Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos desenhar uma igreja? Você vai me acompanhando, pegue um lápis e uma borracha. Nos Salmos, capítulo 84, versículo 10, o salmista disse assim, É melhor passar um dia no teu templo do que mil dias em qualquer outro lugar. Então, a casa do Senhor é um lugar onde a gente se alegra, busca a Deus, adora a Deus e aprende muitas coisas. Os quatro pilares da vitória em Cristo é a unidade, visão, autoridade e a palavra de Deus. E nós temos a visão do reino dos céus, porque nós sabemos que a nossa morada eterna não é aqui na terra, mas sim junto ao Pai Celestial, junto a Jesus. Somos unidos para buscar a vontade soberana de Deus na nossa vida. Nós somos unidos porque nós estamos caminhando junto para um reino eterno. Nós temos visão daquilo que Deus tem preparado para nós. Que todo aquele que tem a visão do que é o reino de Deus, o que ele tem guardado no seu coraçãozinho? É fazer a vontade de Deus. Ele quer sempre agradar ao Senhor. Então, este é o nosso propósito, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus aqui na terra. E é através da palavra de Deus que nós aprendemos como melhor servir ao Senhor. O Papai do Céu não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a ser salvos através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, ele tem preparado muitas pessoas, muitas igrejas que se dedicam para que todos venham a aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador e herdar a vida eterna, porque aceitaram o Filho de Deus que é o Senhor Jesus. Pastor Samuel do Amor e Vanessa, eles são líderes do Ministério Infantil. Eles têm uma visão sobre o reino de Deus a favor das crianças. Na casa de Deus, existe uma equipe preparada para levar às crianças a palavra do Senhor. Fiz um cartaz para você tomar conhecimento de como é esta obra. Fiz um cartaz para você tomar conhecimento de como é esta obra. Fiz um cartaz para você tomar conhecimento de como é esta obra. Fiz um cartaz para você tomar conhecimento de como é esta obra. Fiz um cartaz para você tomar conhecimento de como é esta obra. Fiz um cartaz para você tomar conhecimento de como é esta obra. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto